Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? Lembrando a vocês que o nosso tema agora é o que essa pessoa pensa em fazer em relação a você? O que essa pessoa vai fazer em relação a você, gente? Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir o que essa pessoa pretende fazer em relação a você. Canal Enigma do Oriente, esse é o canal que mais cresce, pessoal. Bom, lembrando a vocês que para ter uma consulta particular, o WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, especialidade, amarrações amorosas. O que essa pessoa pretende fazer em relação a você? Você vai mentalizar a pessoa para a gente descobrir a que? Lembrando a vocês, ó, peço que compartilhe esse vídeo, tá? Ative o sininho para você receber a notificação dos vídeos novos, tá? E sempre tem um tema que vai se encaixar na sua realidade de vida, né, gente? São vários temas diferentes. À medida que o canal vai crescendo, eu trago mais tiragem para vocês, entendeu? Aqui é uma mão lava a outra, gente. Solidariedade total, canal Enigma do Oriente. O que essa pessoa pretende fazer em relação a você, gente? O que ela vai decidir? Você vai botar a energia dessa pessoa aqui para a gente descobrir, tá? Quais serão os próximos passos dela em relação a você? O que ela vai fazer? Vou tirar o conselho aqui para vocês. Você vai mentalizar a pessoa. Você só tem que mentalizar a pessoa, gente. Mais nada. Quero mandar um abraço ao pessoal do Piauí. Pessoal de Santos. Pessoal de Portugal. Pessoal de Veneza também. Pessoal do Maranhão, em peso aí. Gratidão, Maranhão. São Gonçalo, Rio de Janeiro. São Paulo. Bom, vou afastar a opção 3. Vou afastar a opção 2. Vamos na pedrinha azul, opção número 1. O que essa pessoa pretende fazer em relação a você? Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir qual é a pretensão dela, o que ela pretende fazer em relação a você. E aqui o conselho. Para você que escolheu aqui o número 1, o que essa pessoa pretende fazer em relação a você? Essa pessoa é uma pessoa que... Eu acredito não. Eu estou vendo aqui que ela pretende retribuir o seu amor. Entendeu? Você ama essa pessoa. Você tem sentimento por ela. Ela pretende retribuir isso para você. Essa pessoa quer ter um sucesso ao seu lado. Ela quer conquistar você novamente. Vejo que ela já está com mais clareza do que ela pretende. Parece que essa pessoa andava com um pouco de conflitos, mas agora não. Ela está com mais clareza, está com mais vontade e sabe que vai triunfar ao seu lado. Ela quer sentar com você e ter uma conversa franca, tá? Eu vejo ela querendo um recomeço ou um início para quem nunca teve nada. Vejo aqui que ela vai ter que tomar algum tipo de decisão, porque para a maioria das pessoas se trata de um triângulo amoroso, tá? E essa pessoa está com um pouco de dúvidas, porém, as dúvidas estão se acabando. Por isso que ela quer sentar com você e conversar, porque ela quer encontrar um caminho para poder realmente trazer um elo maior para vocês, tá? Possibilidade para algumas pessoas aqui até de casamento ou uma união mais séria com essa pessoa, tá? Essa pessoa está querendo fugir de um envolvimento que ela tem, ou seja, fugir de uma outra pessoa, tá? Essa pessoa está escolhendo você, tá, pessoal? Por quê? Ela está com medo de perder você, ela está com dúvidas e está arrependida por alguma situação, alguma coisa que ela pode ter te falado. Vejo que ela vai vir na sua direção para trazer uma notícia para você inesperada, tá? Ela vai te explicar que estava passando por alguns problemas, por isso que ela realmente se afastou de você um pouco. Para a maioria das pessoas, essa pessoa deu uma afastadinha aí, mas teve um motivo. Para quem não é triângulo amoroso, essa pessoa está tendo um problema na vida dela, mas ela está interessada em você, porém ela precisa resolver alguma coisa que está mal resolvida, tá bom? Ou seja, os próximos passos dessa pessoa em relação a você é te procurar para acertar as coisas, porque ela está tomando uma decisão. Qual o conselho para você? Vamos ver? Campo minado, não aceite envolvimento. O que está querendo dizer aqui? Essa pessoa, ela está tendo que tomar decisões sim, porque parece que você colocou ela contra a parede, entendeu? Você colocou essa pessoa contra a parede onde ela tem que saber o que ela quer para a vida dela. E hoje essa pessoa está com mais clareza. Por isso, para a maioria das pessoas, é realmente um afastamento, como eu falei, tá? Mas essa pessoa vem e já vem decidida, para a maioria das pessoas. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço. Especialidade, amarrações amorosas, tá bom? E para a consulta promocional de 5 perguntas respondidas por áudio de WhatsApp, tá bom? Basta você chamar, não precisa marcar um horário. Fez o depósito, é respondido. Opção 2, a pedrinha marrom. O que essa pessoa vai fazer em relação a você? Mentaliza. Vamos descobrir. Traz a energia dessa pessoa para a mesa de jogo. Aqui, para quem optou pela opção número 2, o que essa pessoa vai fazer, ela vai te procurar com muito arrependimento, gente. Essa pessoa está chorando pelo leite derramado. Aqui, você se separou de uma pessoa, tá? E isso fez essa pessoa ficar muito, muito decepcionada com ela mesma. E ela está com um sentimento de culpa. Por quê? Porque hoje essa pessoa sabe que você era uma pessoa, é uma pessoa para ter uma plenitude, para ter uma vida familiar, essa pessoa quer você, porque ela sabe que você é uma pessoa confiável para ter uma relação séria. E essa pessoa não consegue ficar longe de você. Você é uma pessoa muito importante para essa pessoa. Por isso que ela vai se dedicar e vai trabalhar para tentar superar esses obstáculos e conquistar, reconquistar você novamente. Para quem nunca teve nada, era uma amizade, essa pessoa realmente está vendo a sua importância e volta para os seus caminhos de uma forma melhor, tá? Vai te dar uma oportunidade. E o que eu posso falar? Essa pessoa descobriu que te ama, gente. Te ama. Ela está longe de você. Pode ser uma distância de país, estado, bairro, uma coisa mais longa. Ou pode ser um bloqueio. Para muitos é um bloqueio forte. Porém, essa pessoa vai se reaproximar de você, tá? E vai se reaproximar já bem decisiva, sabendo o que quer, sabendo que você é a pessoinha da vida dela. E com isso ela vai tomar uma decisão, tá? Ela vai se decidir e vai realmente ficar nos teus caminhos de uma certa forma mais plena, tá bom? Veja que essa pessoa, movida pelo desejo, vai agir com rapidez, não demora. Essa pessoa vai te mandar uma mensagem, vai se reaproximar, está te vigiando e ela quer uma renovação entre vocês. Qual é o recado? O amigo pode tentar atrapalhar o seu romance. Ou seja, cuidado em quem você confia. Pode ter alguém que está botando uma... te dando conselhos errados, entendeu? Em relação a essa pessoa. Entendeu? Essa pessoa tem sentimento por você e as próximas ações dela, o que ela vai fazer é voltar para o teu caminho. Se reaproximar. Se vai voltar ou não, vai depender de você. Bom, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço, em especialidade, amarrações amorosas. Lembrando a vocês, consultas particulares, tá? É sempre melhor que você tenha uma consulta completa. Mas para quem não pode pagar uma consulta completa, fiz uma promoção onde eu respondo cinco perguntas via gravação de áudio pelo WhatsApp. Valor simbólico. Não é necessário marcar horário, tá bom, gente? Fiz o depósito, eu respondo. Opção 3, a pedrinha branca. Vamos ver a pedrinha branca? Próximas ações dessa pessoa em relação a você, o que ela vai fazer em relação a ti? Pessoal, aqui, as próximas ações dessa pessoa aqui é tentar se reconciliar com você, tá? Essa pessoa quer ter uma celebração com você, essa pessoa tem sentimentos por você, longe de você essa pessoa fica totalmente triste, se sente sozinha, se sente abandonada, fica perdida, e esse afastamento está doendo demais na vida dessa pessoa, tá? E ela quer um recomeço com você e veja que ela vai se dedicar pra isso. Essa pessoa, no momento, ela se encontra com muita atração física por você, com muito desejo e vontade de te ver. A química sexual é muito forte, só que essa pessoa é uma pessoa que não demonstra muito sentimentos, mas agora vai demonstrar. Por quê? Porque essa pessoa quer um compromisso mais sério com você. Além da reconciliação, ela sabe que você é um amor verdadeiro pra vida dela. E veja ela te propondo algum tipo de compromisso mais sério, casamento, noivado, morar juntos. E ela está buscando o equilíbrio dessa situação, tá? Por isso que ela vai querer essa segunda chance. E vai se permitir a mudança. Aquelas mudanças que ela não aceitava, agora ela vai permitir. Por quê? Você é o sonho da vida dela, ela se sente satisfeita ao seu lado e veja que ela está com muito tesão, muito desejo, vontade de te tocar. Pra quem nunca teve uma pessoa, conheceu uma pessoa, essa pessoa está tendo interesse em você, está pensando na possibilidade de se dedicar mais a você, e essa pessoa já está começando a despertar um amor por você, tá bom? E tem muito desejo sexual. Qual é o conselho? Aquele que você pensa ainda não te esqueceu. Ou seja, pessoal, a pessoa que está afastada de você, ela não te esquece, é o que eu estou falando. Não consegue te esquecer. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão. e aí